Música Música Essa foi a grande evolução Que matou e o lugar e o meu cantinho de sertão Música E com tristeza o tempo e o tempo e o tempo e o tempo e o tempo Que é para o meu reinado pai O seu filhado quase todo foi ao chão E as farinhas do todo as caíram pão O padre e o São João da Freguesia A sua data quase ninguém mais festeja Por todo lado só se tem casa vazia Pra onde andam e a gente ser família Foi o progresso, foi a grande evolução Que matou e o lugar e o meu cantinho de sertão Música